E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de Olheiro de hoje vem falar sobre Jorge Eduardo Silva Costa, o popular Dudu, atacante de 22 anos, que foi recentemente contratado pelo Cruzeiro por empréstimo junto ao Tom Bense. É um jogador desconhecido no cenário nacional, até por isso a ideia desse vídeo é mostrar alguns lances desse atleta, suas características de jogo e também o histórico de carreira, o que é que ele fez no futebol para receber a sua oportunidade no Cruzeiro e até que ponto essa aposta se justifica? O Dudu é natural da Paraíba, de João Pessoa, atacante de 1,87m, pode jogar como centroavante ou fazendo os lados do ataque e é cria da categoria de base do Ceará, ele jogou no Vozão desde a categoria sub-17, mas profissionalmente ele praticamente não teve chance nenhuma com a camisa do Vozão. Na temporada 2017 é a primeira vez que ele é relacionado para jogos do time principal, isso acontece numa partida do Campeonato Cearense contra o Maranguape e também num jogo da Série B contra o Luverdense, mas nas duas oportunidades ele nem sai do banco. 2018 é o ano que ele tem um pouco mais de destaque, ele joga primeiramente a Copa São Paulo pelo Ceará, faz três partidas na competição e marca um gol, fica no banco num jogo do Campeonato Cearense, mais uma vez não chega a ter a oportunidade de entrar em campo e tem um bom desempenho no Campeonato Cearense Sub-20, ele joga 14 partidas e marca 5 gols, e aí vem a primeira oportunidade do Dudu jogar pelo time principal do Ceará, um jogo contra o Ferroviário, que o Vozão perde por 1x0 pela Copa Fares Lopes. Esse torneio é uma espécie de taça Minas Gerais, que existiu por muito tempo aqui no nosso estado, e normalmente contempla equipes que não estão disputando alguma divisão do Campeonato Nacional. Nessa época, clubes como Ceará e Fortaleza, que hoje estão na Série A do Campeonato Brasileiro, jogavam também esse torneio, mas costumeiramente usavam ali jogadores que estavam sem espaço no time principal, alguns jovens naquela transição, e foi nesse contexto que o Dudu jogou pela equipe profissional do Ceará, mas nesse torneio de menor expressão, e que normalmente o Vozão não usava aí os seus principais jogadores. A equipe acabou parando na primeira fase, o Dudu jogou seis partidas, mas não marcou nem um gol, e no final da temporada fez parte do elenco do Ceará, que disputou a Copa do Nordeste Sub-20, e nessa categoria ele foi muito bem, jogou seis partidas, marcou três gols, mas a equipe não passou da fase de grupos, e essa temporada 2018 para o Dudu, terminou com 29 partidas e nove gols marcados, considerando, obviamente, Sub-20 e profissional. No início da temporada 2019, ele fez parte do elenco na Copa São Paulo mais uma vez, não era titular do time, apenas entrou em três partidas, e o Ceará não teve vida longa. E no dia 20 de janeiro de 2019, a gente teve a primeira, e por que não dizer, a única oportunidade que o Dudu jogou no time principal do Ceará de verdade. Foi pela Copa dos Campeões Cearenses, que é um torneio que reunia, basicamente, o campeão cearense contra o campeão daquela taça Fares Lopes, que eu falei anteriormente. O Ceará perdeu esse jogo para o Ferroviário, e o Dudu entrou ali nos dez minutos finais para tentar mudar a história da partida, não conseguiu. E a escalação do Ceará nessa partida é espetacular, porque tem, por exemplo, Eduardo Broque, que está aqui no Cruzeiro, tem o João Lucas, lateral, que matou a gente de raiva, tem o glorioso Pedro Ken, que também já fez bastante raiva na gente. Nessa partida, o Dudu entra na vaga do Fernando Sobral. Sem a perspectiva de ser utilizado pelo time principal do Ceará, o Dudu é emprestado para o Santa Cruz de Natal, que é um time que, na época, estava disputando ali o Campeonato Potiguar, a Copa do Brasil e também a Série D do Campeonato Brasileiro. O nosso amigo Eduardo joga por lá 11 partidas, faz apenas um gol contra o Potiguar, e como a equipe não consegue passar de fase na Série D do Campeonato Brasileiro, ainda no mês de junho ele é devolvido para o Ceará. Pelo Vozão, ele joga algumas partidas pelo Campeonato Cearense Sub-20, ele atua também pelo Brasileirão Sub-23, o Brasileiro de Aspirantes, inclusive faz um gol contra o Paraná Clube nessa competição, mas ao fim da temporada disputa novamente aquela Copa Fares Lopes, onde faz um gol contra o Ferroviário, e para fechar a temporada disputa novamente a Copa do Nordeste Sub-20, em que faz sete partidas, marca dois gols, ambos em clássicos contra o Fortaleza, inclusive, o Dudu faz parte desse elenco que vai até a decisão, mas acaba perdendo a final para o Vitória. Então o balanço final dessa temporada 2019 é de 42 partidas e seis gols marcados. Para 2020, o Dudu se transferiu para o Tombense e foi reserva aí durante praticamente toda a temporada. A primeira oportunidade dele pelo clube foi entrando na reta final de um jogo contra o América pelo Campeonato Mineiro, ele jogou menos de dez minutos num jogo ali em fevereiro, aí veio a pausa da pandemia, e ele voltou a ter uma oportunidade já na Série C, num jogo contra o São Bento. Foi titular em duas partidas contra Brusque e Londrina, voltou a ficar um tempasso no banco e fechou essa temporada 2020 com apenas seis jogos pelo Tombense, não fez nenhum gol, e das seis partidas ele só foi titular duas vezes. Para a temporada 2021, o Dudu foi emprestado pelo Tombense ao Primavera de São Paulo, que é um time que estava disputando a terceira divisão do Campeonato Paulista, e ele foi titular na maior parte do torneio, mesmo que não produzisse muito. Para vocês terem ideia, o primeiro gol dele pelo Primavera saiu na 14ª partida, num jogo contra o Nacional vencido por 2x1. Na partida seguinte contra o Barretos, ele faz outro gol, já pelas quartas de final do torneio, no jogo seguinte ele é expulso, e joga contra o Voto Poranguense, né, na partida da semifinal, que garantiu acesso para a equipe. O time perde a decisão para o Linense, mas isso não importa, né, o time conseguiu subir de divisão, que era o principal objetivo. O Dudu jogou 19 partidas pelo Primavera e marcou apenas dois gols. E agora foi contratado pelo Cruzeiro, nesse empréstimo do Tombense, numa negociação meio estranha. O Cruzeiro nem chegou a anunciar oficialmente a contratação, disse que ele nem vinha para o time principal, mas na prática não é isso que a gente viu, né, tanto que ele já esteve no grupo nessa partida contra o Coritiba. Os números dele são realmente muito ruins, né, inexpressivos nesse cenário do futebol, mas eu até gostei de alguns lances que a gente vê no vídeo. É um atleta que parece ter alguma habilidade, busca o gol, só que a gente tem que entender qual é o contexto competitivo que ele está jogando. Porque se na terceira divisão do Campeonato Paulista ele não conseguiu brilhar, não dá para a gente garantir que ele vai ter um ótimo rendimento na Série B do Campeonato Brasileiro, que pode não ser o melhor nível de futebol do mundo, mas convenhamos, é um passo acima, né, alguns passos acima da terceirona do Paulista. É claro que a gente tem que dar um pouco mais de tempo, né, para o camarada jogar, para a gente poder fazer uma avaliação sobre o futebol dele, mas o único critério que explica a contratação desse jogador realmente é a relação com o empresário, tá? Porque efeitos no futebol para chegar ao Cruzeiro ele não tem. É uma aposta, assim como a maioria das contratações que a gente faz também é. Só que essa foi um pouco mais alternativa. Eu não tenho nenhum preconceito pelo fato do camarada vir de uma liga inferior. Acho, inclusive, que o Brasil é um país onde o talento pode estar escondido em diversos locais, né? Quem não conhece alguém que joga muita bola e nunca teve chance no profissional? Mas se a gente considerar apenas os jogos profissionais, né, desconsiderando categoria de base, o Dudu tem aí 50 jogos e 4 gols na carreira. Achei engraçado que tem até uma matéria lá no Super Esportes, né, em que entrevistaram o antigo técnico do Dudu, que trabalhou com ele no Primavera, e fazem ali uma comparação do estilo de jogo dele com o Bruno Henrique, né, que passou aqui pelo Cruzeiro e hoje está lá no Flamengo. Convenhamos que esse tipo de comparação não ajuda em nada para o cara conseguir jogar bem, mas se fosse para comparar, eu diria que ele tem alguma coisa de Aleph Manga, aquele atacante que se destacou muito no primeiro semestre com a camisa do Volta Redonda, né, lá no Campeonato Carioca e atualmente está lá no Goiás. É uma aposta difícil de entender, mas a partir do momento que o cara está no Cruzeiro, vamos torcer para que ele jogue bem, que eu confesso que nunca tinha ouvido falar nesse rapaz até o dia que o nome dele apareceu no vídeo vinculado ao Cruzeiro. Está colocada a minha opinião sobre Dudu, e gostaria que vocês também usassem os comentários para dizer o que acharam dele, dos lances no vídeo, se pode ou não ser uma peça útil para o nosso elenco. Se gostou do vídeo também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!